Querida população de Codó, vereador Antônio Luz, estamos aqui na Promotoria de Justiça. Vimos para a cidade de uma audiência importante, onde o foco principal é o tema de moradores de rua. A preocupação de todos. E nós estamos aqui a convite do doutor Wesley, que nos convidou. E aqui estamos do lado do também promotor, o nosso doutor José Márcio. Chamar a atenção de todos os órgãos para esse tema tão importante e tão relevante à nossa comunidade. Esse é um momento único no município de Codó, histórico. A gente fica feliz. Ministério Público, próximo à sociedade, presente na realidade do nosso povo. E agora combatendo essa deficiência que nós temos na nossa realidade, doutor. Que é os nossos moradores de rua, sofrem tanto. Venha sempre ao município de Codó com essas boas novas. O senhor deu uma oratória maravilhosa a toda a sociedade de Codó. Estamos às ordens e obrigado em nome do povo de Codó. Vereador Antônio, vereador Leonel. Importantíssima participação da Câmara de Vereadores de Codó aqui nesse momento. Por quê? Porque uma das estratégias de atuação do Ministério Público para a defesa das pessoas em situação de rua é exatamente a construção do programa de atuação de defesa dessa população no município. E tem uma equipe multidisciplinar que trata dos problemas agregados à situação de rua de forma contínua e 24 horas. Estamos à disposição para receber as opiniões de todos para a gente tentar incrementar o máximo possível a atuação do Ministério Público e do entorno do Maranhão.